Música Galera, obrigado por esperarem até agora É que a gente, meu, a gente ia fazer tudo num vídeo só Mas depois que o Zanka pousou, falei assim, meu, é digno de a gente separar Vamos separar porque os dois estão bravos Quantos quilos está pesando? Cara, hoje 132, ainda Vai pesar do que muita gente Comecei a preparação com 138, estou com 132 Eu queria falar uma coisa Eu já fui competir mundial na Rússia, já fui competir, velho Muita competição no leste europeu Você sabe que os caras são muito grandes E quando eu entrei na academia e vi você, velho Eu fiquei assustado Fiquei assustado, me surpreendeu, assim, pessoalmente Muito mais do que em vídeo Vocês não fazem ideia Quando vocês encontrarem ele numa feira, num bastidor Vocês vão se assustar, é surreal Estou acostumado a ver, trabalhar com uma trata grande Então, está muito grande Os cortes estão profundos Você vem na sua melhor forma, corrigindo um ponto fraco Então, eu acho que você tem que estar preparado para isso Para ir para brigar, para ir para mostrar o seu melhor Eu falei no início do outro vídeo Que você vem na sua melhor forma Na sua melhor condição Acho que também é a sua melhor cabeça Acho que isso também faz total diferença na preparação do atleta Você fez tudo que era preciso ser feito Você mudou para Curitiba Você mudou sua rotina A gente vai marcar gravação com os caras A gente não atrasa nem um segundo Para não atrapalhar a preparação deles Tudo gira em torno da preparação É um negócio diferente É uma coisa que eu vejo em poucos atletas Não é à toa que os caras estão onde eles estão Então, tem que valorizar Se você pensa em chegar nesse nível Você precisa estar disposto a fazer o que os caras estão fazendo Então, não é para qualquer um Eu sei porque eu vivi isso há muito tempo Continuo vivendo ainda Não nessa pegada Nunca nessa pegada com os caras De mudar a vida toda Para subir no palco Isso aqui é extraordinário Pela primeira vez eu vejo O Brasil Espontâneo para bater com os caras lá de frente Então, é porque aqui A gente está conseguindo Criar um ambiente para isso Boas academias Bons treinadores Bom suporte Bons patrocínios Boas informações Essa conexão do Muscle Contest Com eles Assessorando Dando feedback também Que antes era mais difícil Antes da MPC aqui Então, também isso faz diferença E para a gente que é do time É sempre complicado você Colocar uma avaliação técnica Porque são duas coisas diferentes Uma é o que a gente sabe Que está na frente de todo mundo Que ele evoluiu E a outra é o que vai dar lá na competição A gente sabe que tem atletas bons Só que o que é sempre complicado Até eu criar Quando você está envolvido na preparação Você perde a sua capacidade de se referenciar Então, além do que a gente pode perceber Que aconteceu de diferente É o aceto O técnico dele A gente percebe Quanto ele está empolgado no trabalho Quanto que a mídia internacional está O Jay Kahn que comentou Lá também Então, opa Então, não somos só nós Então, se estão ok A gente pensava Que um dia vamos ver o William Um dia vamos perceber isso E eu acho que esse é o trabalho que vai É algo que a gente via Que estava distante É fácil a gente ser tendencioso Porque é nosso amigo Porque a gente está aqui A gente não está vendo os outros também Mas quando você vê a mídia exterior Fazendo, trabalhando E falando dos caras Comparando os caras Você fala Pô, peraí A sua estreia ainda Entendeu? A estreia ainda E já estão falando de você Então Isso me deixou bem surpreso Porque pode ser vários canais De cobertura Entrevistas Tipo, pô Nunca nem competiu Os caras estão comentando Até o Iain Tem vários vídeos perdidos Que a galera vai vendo E vai mandando E é muito bom Isso Fico muito contente E apesar de ser estreia A gente está com uma expectativa Bem grande E vamos representar O trabalho está sendo feito Com 100% Como deve ser feito A melhor versão possível Que veja, né Vem do potencial Você foi passando por isso Potencial é a promessa Que vai se tornando realidade, né E vamos parar de falar Que o pessoal aqui Deve estar muito ansioso Para ver o shape desse cara E galera Destrói Destrói aí nos comentários Porque os caras estão indo Representar vocês aqui Destrói Arrebenta nos comentários Que isso faz muita diferença Olha lá Precisa de assistente Para tirar a roupa E mesmo assim é difícil Olha aqui Olha o que sai Não é banho Aqui Um cupim O casaco é pequeno É o que? Um cupim Um cupim Um cupim Um cupim Vamos, meu Eloy Mano do céu Você foi o 34 23,400 Mas é que eu fiz uma refeição Uma refeição Uma refeição Uma refeição Que cabe Tá fazendo por dia? Uma Uma? Cabe um vídeo Fazer um vídeo só disso Depois Fazer? Fazer um vídeo só disso Estou no Jet Deserto O que vai ser? Não é? Não é? Não é? Não é? Fazer um vídeo só A CIDADE NO BRASIL 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 Isso faz diferença Então, Pacho Parabéns Que tenham mais treinadores como você Mais pessoas como você E galera Reventa nos comentários Daqui uma semana Esses caras vão estar pisando Num palco aí Representando vocês E a gente vai estar lá gravando Rebentando tudo Maior cobertura do evento Aguarda